Essa é a minha visão E logo eu vou estar a trabalhar E ter um retorno bom As lives vão ter As lives vão ter A loja vai estar funcionando de novo Vai ter muita novidade na loja Pra vocês Pra ajudar vocês que assistem Entendeu Vocês que assistem Vocês vão ter muita coisa legal na loja Pra farmar Eu não vou dizer o que, mas vai ter Eu te garanto que vocês vão gostar muito Das novidades Que vai ter Que vão ter Gratidão sempre Gratidão sempre Eu não sou perfeito As vezes eu tilto também As vezes reclamo Mas Vou contar uma coisa Porque vocês querem ouvir uma coisa Que aconteceu no hospital ontem Chegou um senhorzinho Lá no hospital ontem Vamos ver aqui Será que é aqui Uma coisa a ver com isso aqui É aqui Tinha um senhorzinho no hospital ontem Que ele tava lá reclamando Porque fazia uma hora Que ele tava esperando Um procedimento de cirurgia Falei pra ele Senhor O senhor tá fazendo de graça Perguntei pra ele Ele sim Então eu falei pra ele Não reclame Você passou na frente De quantas pessoas Que tão piores Que o senhor Aí pra fazer o procedimento O senhor tá aqui Há uma hora esperando Eu tô aqui Desde as quatro da manhã Pra ser atendido Às duas da tarde E te garanto Que o teu problema Não vou comparar problemas Né Meus com os seus Né Mas eu te garanto Que eu não te ganho Mas tô perto Então agradece Sabe Ele ali reclamando Cara Eu terminei de fazer O meu sermão Pro cara Eu tô Acredita que a enfermeira Veio E chamou ele Pro leito já Aí a enfermeira Passou por mim Disse assim Cara Tu não quer Tu não quer Não quer trabalhar Com nós aqui Só pra fazer O que tu fez agora Que o coitado Profissional da saúde Às vezes Cara Tá ali dando o melhor Tem os que são Os que não são muito bons Tem Em qualquer lugar Qualquer emprego tem Mas tu percebe Quando eles estão dando O melhor de si E os caras Tão enchendo o saco Velho E não é Aí tu vai dizer Ah Tchê Mas tu pegou pesado Com o véio O véio não tinha Mais de 55 anos 60 Se o véio tivesse Uns 80 anos Eu teria me calado Ficado quieto Mas não tinha não Mano Tá ligado? Só agradece velho Só agradece Entendeu? Gratidão sempre E faça o seu melhor E seja uma pessoa boa Não seja um pau no cu Que a vida cobra Quando tu menos espera Meu amigo A vida vai cobrar Tá? Deixa eu ver Será que isso aqui Eu estouro com dinamite Essa parede? Não Ah Errei o povo Filha da puta Vem 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 com juros Vem com juros É pesado É tudo ou nada Eu evoluí bastante Cara Eu era Eu me considerava Um bosta Melhori bastante Os meus amigos Da Twitch Cavizero Wardog Spart E companhia Me ajudaram muito A eu A eu melhorar O tipo de pessoa Que eu era Se tu vier nas minhas primeiras lives Aqui cara Tu ia ficar puto comigo Porque eu toda hora reclamava Xingava Algumas reclamações eram válidas Outras não Outras é porque eu era tiltado mesmo E eu fui melhorando Velho Tô melhorando Conheci pessoas novas Pessoas Bacanas Especiais Comigo Me ajudaram muito Então tipo assim Pra mim eu não posso reclamar de nada Agora Só coisa boa aconteceu pra mim Agora o que tá faltando mesmo É ter mais público Certo Um dia eu vou chegar lá Quando for do meu merecimento Eu vou chegar lá Entendeu Se for meu merecimento Ter 5 Vai ter 5 Se for 20 Vai ter 20 Se for 30 50 100 Não importa Entendeu Ó meu canal do Youtube Cara Fiz o meu trampo de boa Não passei em cima de ninguém Fiquei no meu canto Tá lá ó 6.900 pessoas E crescendo E um dia eu vou chegar lá Não vou Dessa vez Eu já desisti de muita coisa Na minha vida Não Eu Já desisti de muita coisa Na minha vida Agora esse negócio De Youtuber E Twitch Eu não vou Desistir Não vou desistir Eu vou Vou ir até vencer E quando eu vencer E eu tiver condições Vou ajudar uma galera Aí Uma galera Aí pra retribuir Ajudar O pessoal que é mais velho Aqui não sabe Mas antigamente Aqui na live Tinha muito sorteio de PID Não tinha PIX na época Tinha muito sorteio De cartão De cartão da Steam Tinha cartão da Steam Na loja Eu tive que tirar Porque eu tô desempregado Agora eu preciso mais De vocês Do que vocês imaginam Mas quando tudo Normalizar Vai voltar a ter as coisas Pra vocês de novo Vem, vamos nessa Sobe ali O infeliz Bom dia Barnecão Como é que foi Lá Vai rimar Bom dia Barnecão Como é que foi O plantão Toma na boca Aí Meu Deus Cara Tem que cortar Esse bigode Tá coçando Fica aí Foi uma bosta Nada O barato Você tava de plantão Rimeou Para o alto E avante Buslide Gravidade zero Legal Se caçar tesouros Não der Merda Ah, entendi Mais um teste Terminado A essa altura Prefiro encarar Outra Não, ele fica Falando aqui Eu falo pra vocês Negócios do Youtube As coisas Porque a minha vida Toda Tudo que eu quis fazer O meu pai Me barrava Meu pai Me Me Sabotava Dizia que eu Não tinha capacidade Que eu ia ser Uma bosta Mais ou menos isso E quando ele veio Falar do meu canal Do Youtube A última vez Eu falei pra ele Dessa vez Você não vai estragar Meu sonho Não, cara Eu aprendi Depois de muito tempo Eu aprendi Você não vai estragar Meu sonho Não, não viu Manda o link aí Pra eu ver o trailer Cobala, né Obrigado Eu vinguei o Rato Saurus Mas ele deve tá brabo comigo Porque eu marquei ele Ele nem respondeu Foi por ele Aquele HS Te digo Se ela usa alguma coisa É Trigger Bot Não é UOL Trigger Bot Algo do gênero Um trigger Ela usa Com um smoothzinho Pra disfarçar Na live Nossa Nossa Reconheceu o formato É Madagascar Olha Pode deixar O Gui Faz o favor pra mim O Gui Tu tá aí no chat Do que tá falando O Avery Ele tá zoando a gente Era pra tá aqui Mas então cadê A droga do tesouro Hã? Copia esse link Do YouTube Que ele mandou aí Me manda no Discord No privado Por favor O espaço Nathan Para os que provarem Seu valor O paraíso os aguarda Tá Ele Ele tava recrutando Quem tava recrutando? Avery Tava recrutando Recrutando pra quê? Sim, pode mandar Manda Manda no Discord Tá? Obrigado Mas a gente analisa junto Eu te chamo A gente analisa junto Vai tá aí detalhe, né? É, eu tô com eles agora Pium, pium, pium Rola